Depois de denúncias, Defensoria Pública da União e Sindicato dos Médicos fazem uma vistoria no CEPOM em Florianópolis. Mobilidade Urbana, o aplicativo Uber completa 15 dias de funcionamento na capital, mas a falta de regulamentação traz dúvidas sobre o funcionamento do sistema. Cultura em Destaque, Festival Literário Internacional Catarinense agita palhoça neste fim de semana. E no futebol, times catarinenses em situações opostas para conquistar o acesso. O Bande Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. O aplicativo Uber chegou em Florianópolis há 15 dias. A nova modalidade de transporte pode ajudar na mobilidade urbana, mas a falta de regulamentação ainda traz dúvidas sobre o funcionamento do sistema. Robson trabalha com aplicativos de seguradoras e transporte corporativo há cinco anos e aderiu ao Uber para complementar sua renda. Ele dirige um carro alugado e defende a nova tecnologia. O que vai ganhar a população, né? Pelo serviço que é prestado e pela concorrência também, né? Os valores também são diferenciados. Mas o Sindicato dos Táxis de Florianópolis reclama e alega que os 671 veículos oficiais têm que seguir exigências rígidas. Para eles, as duas mil famílias beneficiadas pelo serviço na capital podem ser prejudicadas. Entraram de uma forma ilegal, como sempre entram em todos os locais, né? Não se comunicam, não comunicam à prefeitura, simplesmente vêm e se instalam. Para dirigir pelo Uber, os motoristas cadastrados têm que apresentar uma certidão de antecedentes criminais. Na carteira de habilitação, também é preciso constar uma observação de transporte privado de passageiros. 25% do valor de cada corrida vai para a empresa e tudo é pago com cartão de crédito e feito direto pelo celular. Hoje, a Prefeitura de Florianópolis aguarda pela votação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores e já sinalizou que pode definir o caso por decreto. Só que nos primeiros 15 dias de atuação, dos 26 veículos ligados ao Uber fiscalizados, 9 estavam irregulares. É só a prefeitura encaixar, se organizar, que dá tudo certo. Se a gente tiver que fazer algum curso, se a gente tiver que fazer alguma legalização obrigatória pela prefeitura, a gente vai fazer. Para encarar a concorrência, uma nova central de táxi em convênio com a prefeitura também está a caminho. Por telefone, internet ou por este aplicativo, o usuário poderá chamar um veículo oficial e também se comunicar com a rede de atendimento. Com a tecnologia e com a melhora no atendimento, tanto por parte do sindicato como por parte da Teletaxi, nós pretendemos levar ao nosso cliente, nosso passageiro, o que há de melhor em tecnologia nessa área de transporte individual. A Defensoria Pública da União e o Sindicato dos Médicos do Estado realizaram hoje uma vistoria no CEPOM. O defensor regional dos direitos humanos, João Vicente Panites, acompanhado do médico Leopoldo Bach, do Conselho Superior de Entidades Médicas, percorreu todo o centro de pesquisas oncológicas para averiguar a atual situação. O atraso no repasse de verbas ao CEPOM foi o que motivou a visita, que tinha como foco avaliar possíveis prejuízos aos pacientes. Em ofício encaminhado pela Defensoria Federal, a FAES, a Fundação afirmou que hoje o valor em atraso é de mais de 36 milhões de reais. A vistoria foi realizada nos consultórios, na farmácia, nas recepções de atendimento aos pacientes, nas alas de oncologia e de medicação e no setor de tratamento a jovens e crianças. A visita surpreendeu o Defensor Público Federal de forma positiva. O espaço aqui é muito bom, tem uma estrutura excelente, um corpo clínico excelente, um tratamento de excelência para o câncer e o que nos deixa muito preocupado de fato é o ofício que a gente recebeu da FAES relatando 36 milhões em dívidas do governo do estado para com o CEPOM. Essa estrutura aqui é uma UNACOM, ela faz parte de um complexo para tratamento de câncer e esse complexo é responsável pelo tratamento de pacientes, inclusive do interior, áreas de referência para o estado inteiro. Então é indispensável que se normalize esse repasse de verbo quanto antes para evitar qualquer prejuízo ao tratamento dos pacientes. Mas a situação da obra do centro cirúrgico do CEPOM já não teve um impacto tão positivo. Hoje somente três pessoas estão trabalhando no local e o ritmo está a passos lentos. Essas obras do centro cirúrgico na verdade são uma demanda que nos chegou através de médicos do estado que relatam uma grande dificuldade em encaixar pacientes aqui do CEPOM em suas unidades. Há uma outra UNACOM aqui que é o Hospital Universitário e também o Hospital Celso Ramos nas suas unidades para fazer grandes cirurgias relacionadas ao câncer e que deveriam ser realizadas aqui no CEPOM e que vão ser realizadas quando da conclusão desse centro. A Defensoria Pública da União vai acompanhar os trâmites e pode vir a entrar com uma ação judicial contra o estado cobrando agilidade nas obras e também no repasse do valor devido. O médico Leopoldo Bach, um dos fundadores do CEPOM, afirmou que o Conselho das Entidades Médicas também vai acompanhar de perto a situação do CEPOM. Ele, que foi o primeiro diretor da entidade, afirma que a instituição foi criada para ser uma referência ao estado e que espera que a falta de recurso não reduza as condições de trabalho dos médicos da unidade. As entidades médicas acompanham com muita atenção e até preocupação os eventos recentes e começaram a trazer dificuldade para o CEPOM e também para o Emosc, que também é a área de atuação da FAES. E a gente não quer que essa qualidade de atendimento e essa integralidade seja perdida ou prejudicada. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que os repasses da FAES estão sendo feitos dentro das possibilidades orçamentárias. Sobre a suposta dívida de 36 milhões de reais, a Secretaria mais uma vez não reconhece o valor. Informou ainda que as obras do Centro Cirúrgico estão em bom andamento. E no próximo bloco, na Serra, um programa fornece gratuitamente atendimento veterinário a cavalos de carroceiros. E ainda, até domingo, seguem as atividades culturais do Festival Literário Internacional Catarinense. No Planalto Serrano, um programa fornece gratuitamente atendimento veterinário a cavalos de carroceiros. E na Semana das Crianças, as famílias também receberam uma atenção especial. O programa Amigo do Carroceiro completa 15 anos em 2017. Os atendimentos ocorrem no Hospital Veterinário da Udesc, em Lages. Aqui, os animais passam por um check-up. Os cascos são avaliados, ferraduras trocadas e qualquer alteração na saúde do animal é cuidadosamente checada. Até mesmo exames e cirurgias são feitos de graça. Toda a parte médica e cirúrgica a gente consegue fazer com esses animais totalmente gratuitos, desde que esteja cadastrado. A égua do seu marino já participa do programa há quase 10 anos e está com a saúde perfeita. Se não fosse esse trabalho aqui, ia ficar difícil manter ela? Ah, era, era mais difícil, a gente gastava mais daí. Mas não são apenas os animais e os carroceiros que saem ganhando. Os estudantes de medicina veterinária da Udesc também. Júlio está na quarta fase e está aproveitando a oportunidade para aprender. A gente aprende lá na sala tudo aquilo que a gente vê, então, numa questão mais teórica. E aqui a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente vê em sala de aula. Então, o que acaba reforçando o aprendizado de uma maneira bastante positiva. Ao todo, 540 animais estão cadastrados no programa. Toda sexta-feira, alguns deles recebem atendimento. Mas hoje, na Semana da Criança, o dia foi especial. Nesta edição, as famílias dos carroceiros foram convidadas a participar. Eles ganharam brinquedos, alimentos e roupas. Tudo fruto de doações. Uma tarde diferente e que fez a alegria de muitas pessoas. O sábado vai ter variação de nuvens com pequenas aberturas de sol pela manhã na maioria das regiões. No decorrer da tarde, céu encoberto, com chuva, principalmente do oeste ou planalto. A temperatura mínima deve ficar em 12 graus na serra e a máxima em 28 no Vale do Itajaí, norte e sul do estado. Na Grande Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26 graus. O primeiro Festival Literário Internacional Catarinense segue com programação cultural gratuita até domingo. Até domingo, a cidade criativa Pedra Branca respira cultura. As atividades do primeiro flick são variadas. Debates com autores, shows diários, lançamentos de livros, sessões de autógrafos e diversas ações culturais que devem movimentar o local. No total, o evento deve receber mais de 50 autores nacionais, além de 8 convidados do Uruguai, Argentina, Holanda e Portugal. É o primeiro festival desse porte já realizado no estado e pode se repetir a cada 2 anos. Toda a programação pode ser conferida no site www.flick2016.com.br E depois do intervalo, as notícias do futebol. O Figueirense num jogo de vida ou morte contra o Palmeiras no Orlando Scarpelli. E o Havaí em busca de mais uma vitória para se manter no grupo de acesso. Em 2013, o Rio do Brás estava contaminado e poluía a praia de Canasvieiras. Jean, que era presidente da Fátima, prometeu resolver. Combate a ligação de clandestinas, combate a qualquer tipo de contaminação e busca de ter um sistema de captação e tratamento de esgosto condizente com a região. Mas Jean não cumpriu. O resultado foi o vexame da última temporada. A poluição de nossas praias virou notícia nacional. Que sujeira, hein Jean? Não perdam o poder sobrenatural da fé. De segunda a sexta, das 6 horas a 6 horas. Uma partida pra lá de decisiva. O Figueirense enfrenta o Palmeiras no domingo, às 5 horas da tarde, no Orlando Scarpelli. E simplesmente precisa derrotar o líder do campeonato. O Figueira se prepara para o duelo da vida contra o Palmeiras. Líder do Brasileirão. O ponto conquistado contra o Curitiba, fora de casa, foi valorizado pelo grupo e pelo técnico Marquinhos Santos. E agora é usar essa motivação no Scarpelli, às 5 horas de domingo. O zagueiro Marquinhos, que voltou na última partida, levou o terceiro Catar Amarelo e está fora do jogo. Bruno Alves entra no lugar dele. O restante do time ainda é mistério, mas não deve ser muito diferente do 0x0 com o Coxa. Como inspiração a mais pra ir pra cima do Verdão, os dois últimos confrontos dentro do Scarpelli pelo Brasileirão deram Figueira. Em 2014, 3x1. Em 2015, 2x1 Furacão. E a Chapecoense, quase garantida na Série A do ano que vem, joga contra o Cruzeiro no Mineirão, também no domingo à tarde. Depois de quebrar a sequência de quatro partidas sem vencer pelo Brasileirão, a confiança está em alta no Oeste Catarinense. Com a vitória de 3x0 sobre o Sport, o Verdão chegou a 41 pontos, pertinho dos 45 que a equipe considera ideal para a permanência na Série A. Para chegar ainda mais perto dessa marca, o Verdão vai com força total enfrentar o Cruzeiro. E na sequência, já tem jogo pela Sul-Americana. Por isso, foi fretado um voo de Belo Horizonte para a Colômbia, para diminuir o desgaste dos jogadores para a partida contra o Júnior de Baranquia. É hora de dividir bem o foco para garantir de vez a permanência na Elite e fazer história na Sul-Americana. Pela Série B, dois jogos amanhã. O Joinville na Arena não pode sequer pensar em empatar com o Paraná. E na ressacada, o Havaí precisa da vitória para se manter no grupo de acesso. Vencer, essa é a palavra de ordem que pode evitar o rebaixamento do Jeque para a Série C. O problema é que isso foi o que o Tricolor menos conseguiu neste ano. Foram apenas cinco vitórias no Brasileiro em 30 jogos disputados. Nos oito que restam, o Joinville precisa, pelo menos, repetir as cinco vitórias. E, dependendo de alguns resultados, conseguir permanecer na Série B. Contra o Paraná amanhã, o jogo vai ser diante da torcida, onde a equipe venceu apenas duas vezes no campeonato. E o Havaí, quarto colocado na tabela de classificação, com 48 pontos, enfrenta o Tupi, que está na zona do rebaixamento. Os jogadores do Leão afirmam que vão respeitar o adversário, mas, ao mesmo tempo, prometem vitória na ressacada nesta tarde de sábado. Os três pontos são fundamentais, já que vários times estão colados no grupo de acesso. Uma das novidades no time é o atacante William, que vai ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira. E, a seguir, horário de verão começa neste sábado, à meia-noite. Neste fim de semana, começa o horário de verão. No estado, a economia deve ser de 5%. A meia-noite deste sábado, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal vão adiantar os relógios em uma hora. O horário de verão, que vai durar até o dia 19 de fevereiro, deixa o dia mais longo. E isso agrada muita gente, que aproveita que o sol se põe mais tarde para curtir a família, praticar exercícios físicos, ou fazer aquela atividade em casa, que não deu tempo ao longo do dia. Um horário que dá para aproveitar bastante, especialmente a gente que tem família também, né? E trabalha fora também, dá para fazer bastante, dá para fazer em casa também. Dá para aproveitar, né? Quando a gente chega do trabalho, aproveita a casa, aproveita os filhos também. É muito bom, eu gosto. Se levanta mais cedo, a noite é mais tarde, dá para curtir mais o dia. Eu gosto do horário de verão. Mas há também aqueles que não gostam e não conseguem se acostumar com esse período do horário de verão. Acordar mais cedo, parece que eu acordo mais cedo e durmo mais cedo. Não gosto. Um horário que parece que a gente dorme menos, né? E trabalha mais, né? E o trânsito, ainda mais aí que agora começa a temporada, né? Fica mais escorrendo. Mas a maior vantagem do horário de verão está no bolso. A Celesc calcula uma economia de 5% durante o horário de verão. Isso porque o pico de consumo de energia durante o ano fica entre as 6 horas da tarde e as 9 horas da noite. Mas no horário de verão, a distribuição de energia fica mais proporcional, impactando na conta de luz. Por conta da não injeção de energia térmica no sistema e também pela postergação dos investimentos. Esses investimentos não feitos acabam tendo uma economia na conta de energia elétrica. Além disso, o horário de verão é importante para não sobrecarregar as redes de transmissão. Hoje, a região norte de Santa Catarina é a que mais consome energia. Mas durante o verão, o consumo aumenta e muito no litoral do estado. Na ilha, praticamente dobra. E com o horário de verão, é possível garantir uma distribuição equilibrada para todo o estado e sem prejuízo aos consumidores. Com a antecipação de uma hora, as pessoas acabam tendo outras atividades depois do expediente, como lazer, turismo, passeios, né? E isso não concentrando o consumo de energia no mesmo horário, que é em torno de 16 horas a 21 horas. Ele acaba diluindo esse pico de demanda de energia. E você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.